Na última aula eu falei, comecei o assunto e veio uma ideia, né? Eu falei, meu, eu tenho lembrança clara de eu dar aula para aluno e o aluno falar isso para mim, presencial. O aluno fala assim, o meu professor dá a tabela. Isso é um risco tremendo, cara. Isso é um risco tremendo. Por que, professor? Dois motivos. Primeiro, eu já vi aluno com tabela e não sabia nem o que estava escrito nela. Muito comum. O cara tem uma tabela gigante. Tem de tudo naquela tabela. Fórmula trigonométrica, lei de seno, lei do cosseno, tabela de derivadas, tabela de integrais. Tem de tudo na tabela. Você pergunta para o cara, o que é isso aqui que está aqui nessa linha? Eu falei, não sei. Ou pior, né? Eu lembro até hoje, uma tabela lá, o professor ensinava a regra da cadeia, estava assim, ó. Derivada de u elevada a n. Era uma coisa assim. Aí a derivada estava assim, ó. Tomo n, mantenho o u, n menos 1, vezes u linha. Era um negócio desse. E eu peguei e apresentei com outra letra. A proibinha falou, está errado, professor. Meu professor falou que é u e você está usando v. Ou seja, eu não sabia nada, nada, nada. Esse é o primeiro problema, tá? Você está com a tabela que não serve para nada. Segundo problema. O seu professor de hoje, de cálculo 1, ele permite você usar a tabela. Agora é muito provável que o seu professor de cálculo 2, ou o seu professor de outras matérias que necessitam de cálculo 1, não permitirem você utilizar a tabela nenhuma. Nenhuma. Porque para ele você tem isso de cabeça. Você, para fazer integrais, você tem que saber a tabela de derivadas. Na verdade, você tem que saber a de integrais, que vem das derivadas. Certo? Ok? Para você fazer eletromag, para você fazer física, você vai usar as tabelas de derivadas de integrais. E o professor vai falar assim, meu, isso aí você tem que saber lá do cálculo. Não quero saber de tabela. Aqui a aula é de física. Como você não sabe? A aula é de física, eu sei. Como você não sabe? Então, dica de ouro. Decora a tabela, cara. Não tem jeito. Ah, professor, mas é muita coisa. Meu, de tanto você fazer, você vai decorar. Vai ser natural. Sabe aquele negócio que você faz todo dia? Todo dia. Você vai fazer sem exercício. Você vai decorar. Vai decorar. Eu decorei. Eu decorei. É lógico. Tem umas que são mais difíceis de serem utilizadas. As trigonométricas inversas, por exemplo. Essas aí são mais difíceis de serem utilizadas. Mas as principais. Seno, cosseno, ln, e elevado a x, x elevado a alguma coisa. Essas aí tem que estar correndo no seu sangue. Tá? Você tem que gravar isso. Porque se o seu professor hoje não exige, o professor de amanhã vai exigir de você. Tá bom? Se você está perdido aí, não sabe o que você está fazendo, chegou na sala de aula, está viajando, não sabe nem por onde começar, manda um WhatsApp para mim, 981-807661, que você vai conversar com o pessoal da minha equipe e eles vão te ajudar. Um abraço. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.